Osimélia é enfermeira há 26 anos. Hoje atua como coordenadora do setor de esterilização de um hospital na Serra. Os conhecimentos na área de saúde levaram a profissional a um trabalho voluntário na África. Durante os 20 dias de férias, viajou com o grupo para Moçambique. Mas viveu experiências totalmente diferentes da realidade que via. Foi mais que um ato solidário, um gesto de humanidade. Eles ficam realmente extremamente gratos com o que a gente fez. Mas a gente sai daqui do Brasil com a concepção de que nós vamos fazer alguma coisa por eles. O que acaba quando a gente retorna, a gente descobre que eles é que fizeram por nós. 19 horas de ônibus para chegar ao isolado vilarejo Mundo Lune, no norte do país. E lá a enfermeira se deparou com a miséria, doenças, uma população praticamente jovem, com expectativa de vida muito baixa. De apenas 50 anos. O único posto de saúde é este. Não há banheiro, não há médicos, nem luz elétrica e água encanada. Só tem uma cama, com um único colchão, que mesmo sujo é disputado para receber os pacientes mais graves. Condições de higiene zero. Eles não têm hábito de tomar banho, não têm banheiro nas casas. Há casos de pessoas com tumores, mas não existem meios para fazer exames. Todos se aglomeram como podem na porta da unidade. Apesar de todo o sofrimento, eles mantêm acesa a esperança de cura, de serem pelo menos atendidos. Rosimélia foi para lá doar o próprio trabalho. Ficou impressionada com a quantidade de pessoas doentes dizimadas pela AIDS. Fiz oito testes da AIDS e dos oito testes, sete pessoas deram positivas. É muito triste a situação lá de saúde. Ao todo, 25 pessoas participaram da Missão África. Maioria jovens universitários, um médico, três enfermeiros e dois dentistas. Eles se conhecem da Igreja Adventista Central de Vitória e descobriram um novo sentido para as férias de julho. O lugar da diversão, trabalho voluntário, para ajudar quem vive em condições de extrema pobreza. Nós tínhamos no coração esse desejo de envolver a juventude da igreja, para que eles fossem marcados por essa missão. Marcados por esse ideal de levar a palavra de Deus, a esperança e também levar ajuda comunitária, como nós levamos os médicos, os enfermeiros. Os voluntários fizeram de tudo um pouco. Curativos, testes de HIV, ofereceram cuidados odontológicos. Foram 1.600 atendimentos em quase duas semanas no vilarejo Nungulú. Muitas crianças estavam em estado avançado de desnutrição. Este menino de cinco meses pesava três quilos. Mas os missionários também levaram alegria àquele povo. Aprenderam qual é a essência da vida quando se luta para sorrir. O dialeto usado é o manhaua. Apesar da pobreza deles, todo mundo tem esperança, assim. Você vê nos olhos deles a alegria que eles têm de viver, de estar cantando, cantam o tempo inteiro. A gente aprendeu essa música lá com eles, essa aqui específica, o No Danim Beguê, Aleluia, que quer dizer, vamos cantar Aleluia, né? Vamos sempre ficar alegres, apesar do sofrimento, apesar da dor. Seu Nelson, aposentado, foi o mais velho do grupo. Apesar de ter vivido 66 anos, em poucos dias descobriu dar mais valor ao que tem, ao que é como ser humano. Sentiu a vida com mais intensidade. E às vezes eu ia retirar a temperatura da pessoa, a pessoa, 10 horas da manhã, estava com hipotemia, 33, 34 graus o corpo dela. Então o enfermeiro chamava rápido, manda pra cá. Entendeu? Então a gente via como aquele povo estava vivendo, né? E a gente aqui com conforto, né? Com tudo, às vezes reclamando. Uma entrega de corpo e alma, recordações únicas. Você volta de lá com outra perspectiva de vida, porque eles são muito felizes, eles são muito alegres, eles não têm nada. E mesmo assim, eles dão graças e dão aleluia a tudo que eles têm. Legenda por Sônia Ruberti